Fala galera do Noob na Box, bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Drote, tudo bem com vocês? Espero que sim, vamos para mais umas notícias aí de última hora de Durango, beleza? Notícia que saiu aí galera, notícias, novidades e surpresa, beleza? Acompanhe no final do game, do vídeo, vai ter uma surpresa para vocês, beleza? Vamos falar aqui de uma nota que eles lançaram hoje, dia 21 do 6, certo? Eles lançaram uma nota hoje oficial a Durango mesmo, tá assim Conheça o seu gerente de comunidade, gerente de comunidade galera, quem não conhece vai estar aparecendo a foto dela aí É a nossa gerente da comunidade do Durango, beleza? Durango, quarta-feira, dia 21 de junho de 2017 Estou acostumado a viajar para o trabalho, esta viagem acabará em breve, eu disse para mim mesmo Quem está falando aqui é a nossa gerente, beleza galera? Vocês vão conhecer agora Eu estava nesse trem nos últimos 3 dias, mas agora estou quase em casa Esse passeio de trem foi um dos mais difíceis e a equipe não tem certeza do porquê Com cada barulho do trem sobre as faixas, lembrei de um sonho estranho que tive numa outra noite No meu sono, conheci alguém que você descrevia como um sobrevivente Exceto que esta mulher parecia ser um aventureiro Que descobriram essas estranhas terras há muito tempo Há tanto tempo que suas memórias de casa começaram a desaparecer A mulher me disse Você também vai sobreviver e crescer enquanto você explora essas terras Você tem uma parte importante para jogar em breve Foi quando ela me chamou de gerente da comunidade Para o Durango Na verdade, eu não acreditava na minha mulher do meu sonho Até que olhei pela janela do trem para ver o reflexo de um dinossauro Eu disse a mim mesmo Eu sou apenas um trabalhador oficial Não há como isso pode ser real Então começa uma nova história Mais ou menos uma história aí que ela contou baseada nela, beleza? Às vezes eu tenho cabelos azuis, roxos ou cor de rosa Olá, sobreviventes Sou Dasadora Dasadora ou Dasadora? Seu gerente de comunidade para Durango Estou aqui para guiá-lo através de sua jornada com algumas divas Atualizações de jogos e muito mais Primeiro Um pouco sobre mim Então você sabe com quem está falando Nós não seremos estranhos em Durango Cidade natal Eu sou de uma cidade rural do meio de Lusiana Chamada Urania Urania Minha própria versão de Durango, você poderia dizer Não havia muito no caminho do entretenimento na minha cidade Mas eu aproveitei o exterior Eventualmente Encontrei minha paixão com jogos especialmente M.O.Peg M.O.Peg M.O.R.P.G A galera me corrigiu aí Sempre trava Agora eu moro na área de Bahia de São Francisco Califórnia Onde a Nexo Mobile está localizada Estive na Califórnia por cerca de nove anos Se você não foi convocado para ser um gerente Se você não fosse convocado para ser um gerente da comunidade para Durango O que você faria? Uma pergunta para ela Estou muito animado para fazer parte do Durango e esta comunidade de aventuras Não podia imaginar fazer mais nada Mas se eu tivesse que escolher Eu abriria uma pequena empresa para sentar com meus animais de estimações Enquanto eles são proprietários Enquanto eles são proprietários e estão ausentes Eu sou um grande amante dos animais Talvez eu possa atrapalhar os dinossauros que domesticou Piscadeira, ela fala Você é dinossauro favorito? Qual é o dinossauro favorito dela? Pergunta para ela Há tantos para escolher Estou dividido entre o T-Rex e o Triceratops Eles são criaturas bonitas e surpreendentes Se você puder escolher apenas três itens para trazer consigo em uma ilha deserta O que você escolheria? Comente aí embaixo galera O que vocês levariam? Três itens que foram perguntados para ela Para Dazadora Dazadora Mesmo quando estou viajando para uma viagem de dois dias Eu sempre acabo fazendo de uma maneira mais do que eu preciso Essa pergunta é fácil para qualquer um E muito Ok, meus três itens seriam Meu cachorro Eu tenho um Ray Charles Carvalhieri Spinal De sete anos de idade Isso conta como um item? Ela perguntou Está aparecendo a foto do cachorro aí galera Se não, então pelo menos eu tiraria foto dela comigo Eu diria minha eletrônica, celular, tablet e meu PC Razer Mas a bateria morreria eventualmente Então não seria útil para ninguém Então eu substituiria minha eletrônica com os livros de colorir para adulto Eu posso colorir comida e imaginar comendo um hambúrguer de queijo glorioso novamente Meu último item deve ser algo útil que me ajudaria a sobreviver Eu visitaria meu Home Depot local Que é o subsolo ali, o porão das casas Local E procuraria um desses kits sobrevivências úteis Já considera um kit Ele cai na categoria do item 1 para o item 3 É um prazer conhecer todos vocês Você pode lançar-me um tweet lá no tweet dela galera Se você tiver mais perguntas ou me seguir no Instagram Aí tem o tweet dela e o Instagram, beleza? Saudações da sua gerente de comunidade Dasadora Dasadora, dasadora, sei lá Bom, essa foi a nota, falando mais, explicando mais sobre ela galera Porém, ela deixou um player Fez uma pergunta E eles responderam com a página oficial, beleza? Fan Min respondeu Já liberou este jogo? Ele respondeu Durango fez a resposta Estamos a planejar libertar Durango no T4 deste ano Fiquem ligados Galera, eles estão falando T4 T4 é o início ali do quarto trimestre, beleza? Que é outubro, novembro, dezembro Estão eles falando libertar no T4 aí galera Provavelmente é outubro, beleza? No início de outubro, no mês de outubro Então vamos esperar, foi notícia deles aí Ah galera, eu estou trazendo outro vídeo Eu estou fazendo outro, está bem complicado Falando algumas alterações que eles mudaram Algumas coisas que já tem no game, certeza Outras coisas que eles fizeram E outras possíveis boatos que estão acontecendo Que vai ser muito, muito bom para a gente Inclusive para a galera, não é para a gente Que eu falo do Brasil, beleza galera? Então vai ser muito foda, fica ligado aí Vou estar trazendo os vídeos para vocês Novidade, depois desse vídeo Talvez saia amanhã mesmo, beleza? Então fica ligado Se você gostou, deixa o like Comenta aí embaixo o que vocês acharam Essa foi a nota que eles passaram hoje E já falando mais ou menos uma data E respondendo o comentário E falando sobre ela, né? Então, espero que vocês tenham gostado mesmo Deixa o like E vamos para uma notícia muito especial A surpresa, hein galera? Não tinha esquecido Não esqueci A surpresa, galera É o seguinte Vocês estão vendo essas fotos aí Que estão passando aí agora? Tem ela com um dinossauro, beleza? Tem um cara aí Chavoso aí de boné aí Segurando uma camisa Tem outro cara de boné aí Segurando com a camisa vestida Tem duas, né? Essa menina e um cara segurando aí a camisa Tem várias aí pessoas com a camisa do Durango, beleza? Uma camisa muito, muito maneira, beleza? Eu particularmente queria uma para mim Queria tanto, galera Queria tanto mesmo E nós fizemos uma parceria É isso aí mesmo, galera Uma parceria para vocês Você que é interessado em ter uma camiseta dessa Igual está aí, galera Igualzinha na foto, velho Durango, preto assim, filé Fala com a gente Fala comigo no WhatsApp O link está aí na descrição dos grupos Eu estou lá Está aí o Drout, beleza? E o Baraka lá Fala comigo Peça sua numeração Fale sua numeração A gente fez uma parceria aí Com a indústria, né? De camiseta E nós vamos estar fazendo umas camisetas aí de teste Para a galera que quiser, beleza? Infelizmente a camiseta tem um custo, tá galera? Não tem como a gente, né? Sair distribuindo a camiseta Mas tem um custo, né? Vejo eu que não vai ser tão caro, né? Para a galera Não é um valor tão caro Está entre 35 e 40 reais Beleza a camiseta Mas muito, muito foda Eu acho que vale a pena Quem quiser mesmo Quem estiver interessado Entra em contato comigo no WhatsApp Fala aí, comenta aí Entra em contato comigo Fala diretamente Vocês vão tratar diretamente comigo A gente vai fazer um jeito de enviar para todo o Brasil Beleza, galera? Quem quiser, fala comigo Tem que mandar a numeração O tamanho, beleza? No momento vai ser só preta Vamos fazer E depois a gente vai diversificando Beleza, galera? Se vocês curtiram a ideia Peço que compartilhe esse vídeo Dê o like Fala para a galera aí Bora seguir junto Tamo à espera do Durango Vai ser um jogão, hein, galera? Todo mundo que jogou sabe Vai ser um jogo muito, muito bom Quem não jogou Está esperando ansiosamente Para jogar a primeira vez o game Então Vai ser um game muito foda Espero o próximo vídeo Que tem muita novidade Eu não posso contar agora Vai ser muito, muito bom mesmo A novidade do game Atualizações Modificações E novos métodos Do game Que vai sair no próximo vídeo Então Fica ligado Beleza? Que tem muita novidade boa Eu queria contar já para vocês Mas vou aguardar aí Vamos ver se a galera Quer mesmo saber sobre o Durango Mas é novidade de verdade Tá bom, galera? Garantida Então Até a próxima Até o próximo vídeo Um abraço a todos Falou Fui! Tchau! 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 Tchau!